Todos os candidatos ao título de Cowboy 2023 aqui no palco, por favor. Candidatos a Cowboy 2023, em terceiro lugar, com 132 pontos, o nome dele é André Vinícius. Terceiro lugar, parabéns André. Com 135 pontos, e aí, quem será? Em segundo lugar, Pedro! E o primeiríssimo lugar do garoto Cowboy 2023, com 145 pontos, é ele, Alexandre! Cowboy 2023, parabéns Alexandre! Além do título, parabéns Alexandre, Cowboy 2023! A entrega do prêmio para Alexandre, parabéns Alexandre! Carol, fazendo a entrega do brinde, primeiríssimo lugar! Ah, que emoção, hein? Alexandre! Muito obrigada a todos os participantes, arrasaram, viu? Muito lindo! E aí, Ale? Ale? A brilhantão da nossa festa! Merece ouvir alguma coisa, merece, né gente? Merece! Rapaz, eu falo o quê, velho? Eu tenho que só agradecer principalmente a minha mãe, minha mãe é uma guerreira, eu não tenho como deixar ela de fora disso, a todos da coordenação, Poli, todos vocês aqui, e foi muito especial, por conta que eu concorri, por conta desses meninos aqui, não seria tão especial se não fosse com eles, preciso agradecer também a alguns amigos, Kelvin, Vitor, Danilo, El, Baliz, todos vocês são muito especiais, Tiffany, muito obrigado a tudo, até ano que vem! Parabéns! Parabéns, garotos!